Johnny, no mesmo jogo do Inter, um pouquinho depois, no primeiro tempo, tem um lance na ponta esquerda do Caxias Que o Johnny bota as duas mãos pra trás e pega no braço Mas o simples fato dele tá botando as mãos pra trás, e aí não tem nem como tu mexer o braço Como é que eu vou punir esse cara? Ele tá mostrando Alguém já transou com as duas mãos pra trás? Ah, já Algema É difícil Algeminha Algeminha acabou o primeiro bloco Eu acabaria o primeiro bloco antes Algeminha 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto